Queres ir para colar? Para onde tu quiseres, para onde for mais duro Mais duro? Ou para onde é para estar sempre a andar É isso, eu tenho que ganhar ritmo, é o que me falta Quase! O que? O que? Opa, aqueles peitos mentais, toda aquelas diarreias Pá, foi isso que aconteceu Opa, aqueles peitos mentais, toda aquelas diarreias Pá, foi isso que aconteceu Pá. Pá. Vamos lá. 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 Vamos lá.